Tropa, é o seguinte, como eu combinei com vocês, a gente iria testar as lâmpadas, eu iria estar aqui para mostrar para vocês, dá uma olhadinha como está escuro. Olha só, fechamos os dois portões aí para testar a lâmpada, que ela está bem ali no meio, agora o nosso amigo Juliano vai ligar só uma, dá uma olhada só nisso aí. Olha a claridade que ela já dá no galpão, isso que a gente está falando apenas de uma lâmpada, aí vai quantas Guga, vai umas 5? 6 lâmpadas dessa daí, então eu acredito que seja o suficiente, olha a claridade, fica olhando para ela, agora fecha o olho. Eu gostei, a princípio vai ser essa daí mesmo, vai clarear bastante aí o nosso ambiente de trabalho, claro que a gente vai ter a cabine, que a gente vai poder trabalhar dentro da cabine, no começo a gente vai trabalhar com a preparação aqui dentro também, vamos trabalhar com funilaria, lavação, tudo aqui dentro aqui, a gente vai ter que aproveitar bem essas lâmpadas aí, para a gente fazer aquele trabalho bem minucioso mesmo, depois a gente vai lá para a parte de trás, e aí lá na parte de trás, a gente bota mais lâmpadas, não precisa ser a mesma, né? Não. Não, não precisa ser a mesma, porque essa parte de trás aqui, ela vai ser mais baixa, então a gente vai botar as lâmpadas comuns mesmo, né Juliano? Sim. E aí, como essa parte de trás aqui, ela vai ser mais baixa, a gente vai colocar aquelas lâmpadas comuns mesmo, e aí, o que vocês acharam dessa lâmpada? É uma lâmpada de LED, né primo? Sim, você tem a lâmpada de LED, se não me engano ela tem 2 metros, 2 metros eu acho. Ela tem o que? 2 metros de largura. Vai clarear para caramba. Acabou também. E aí, tropa, o que vocês acharam? O que vocês acharam dessa lâmpada aí? Deixem aí nos comentários. E agora, tirando aqui a questão da lâmpada, né? Que vocês já viram, o pessoal está dando continuidade aqui na parede do escritório e do banheiro, né? Estão levantando aqui, aqui vai ser a nossa janela grandona, que vai ser a janelinha do banheiro que a gente está fazendo aqui. Eu passo a estar lá fora, dando continuidade lá, cavando lá, vou mostrar para vocês. Então, tropa, é o seguinte, eu estava aqui conversando com vocês, trocando uma ideia com vocês, mostrando a lâmpada, né? Que a gente escolheu para colocar aqui no galpão, tinha mostrado também um pouco do escritório. Acabei de mostrar o vídeo, vocês acabaram de assistir, porém, quando eu fui mostrar o Passos ali fora, acabei ficando sem bateria. Isso mesmo, isso foi numa sexta-feira, fiquei sem bateria. Segunda-feira eu estive na obra, que foi ontem, né? Então, ontem eu estive aqui, mas não gravei nada, correria, tinha bastante coisa para resolver, acabei não filmando. E hoje, terça-feira, eu estou aqui pela manhã para mostrar para vocês como é que está o andamento. Vocês não lembram que eu acabei de mostrar o vídeo aí, né? Então, vocês acabaram de assistir o escritório, não tinha nem a janela, eles não tinham terminado essa parede, nada ainda. Agora está finalizada, inclusive já está salpicada, é isso mesmo. Olha, isso aqui a gente chama de duas formas, tá? Salpico e chapisco. Eu estou falando isso porque lá no Instagram eu falei salpico, teve uma galera que riu de mim, né? Falou, não, isso aí não é salpico, isso aí é chapisco. Mas aqui a gente fala das duas formas, porém, o que mais fala mesmo é salpico. Eu, como não, nunca tive em uma obra, né? Igual eu estou aqui, eu nem conhecia pelo nome de chapisco, tá? Só como salpico mesmo. Daí o Passos falou para mim que é a mesma coisa. Que é chamada de duas formas, porém, aqui eles chamam mais de salpico. Então, dá uma olhadinha aqui do lado de dentro, ó. O Egídio está aí finalizando a parte de dentro, a partezinha do banheiro, que é o nosso escritório. Depois eu vou mostrar para vocês aqui certinho como que está ficando. A hora que ele finalizar, a gente vem aqui de novo para mostrar. E eu fui mostrar o serviço do nosso amigo Passos, né? O serviço do nosso amigo Passos aí. Ele está quase que finalizando essa parte de fora aqui. Acabei de conversar com o responsável pela obra. Ele acabou de sair daqui. Ele garantiu que até sexta-feira a gente consegue colocar o paver aqui. Eu pedi para ele, quando a gente começou a fazer toda a rede hidrossanitária, né? Tudo que tinha para fazer aí de cano, de cavar. Eu pedi para ele fazer uma grelha aqui, né? Bem no meio aqui, para a hora que a gente estivesse lavando a oficina, puxasse tudo para essa grelha e a grelha levasse para onde que tinha que ir, né? Não sei se vai direto para a fluvial ou para alguma daquelas caixas ali. E ele me falou o seguinte. Não, a gente pode fazer dessa forma. A gente vai cavar, né? Vai deixar tudo nivelado aí. Botamos uma grelha aqui na entrada do galpão. E da grelha para lá, a gente bota o paver só aqui. Liga certinho aonde tem que ligar. E a gente não faz essa grelha aqui no meio. Eu achei bacana a ideia. Eu não sei o que vocês acham. Eu achei mais bacana, né? Porque se não tivesse essa grelha, eu ia puxar toda a água para limpar a oficina e ia acabar jogando em cima do paver ali. Então, não teria nem como, né? Acabar limpando aqui para sujar lá. Eu achei bacana essa ideia, botar a grelha aqui. Pelo menos quando a gente estiver lavando, a água não vai lá para cima do paver. A ideia foi boa, né? O que vocês acham? Ou a minha ideia era melhor de fazer uma grelha aqui no meio. E o pessoal da elétrica acabou de chegar aqui, né? Para trabalhar. Eles têm que fazer toda aquela passagem lá do lado de fora. Eles têm que fazer toda aquela marcação do muro ali certinho para onde a gente vai colocar a iluminação. A gente vai ver certinho os pontos aqui do escritório de tomada. Provavelmente a gente não vai ver, porque o Egídio está trabalhando ali. Então, não vai dar para a gente ver certinho. Tem que esperar ele finalizar para ver lá dentro. Mas, de certeza, eles vão terminar tudo lá fora que tem. Que tem que botar as mangueiras lá por baixo, né? Porque essa semana, igual eu falei para vocês, o paver vem. Então, eu vou ali trocar uma ideia com eles e logo, logo eu estou voltando. Então, tropa. Já conversei com o pessoal ali da elétrica. Eles começaram a trabalhar aqui. Vamos ver ali certinho o que eles estão fazendo. Estão passando, estão enterrando todos esses fios aí. Colocando as caixas de passagem. Ô, primo, o que vocês estão fazendo aí hoje, primo? Então, hoje nós estamos fazendo a retirada do barro para a instalação da caixa de passagem. Para fazer a passagem do ramal de entrada. Ramal de entrada e da parte de lógica, né? De internet. Isso aí nós já vamos só esperar fazer a... Fazer a parte de fechamento do botão. Para estar colocando aí os fios para não ter perigo de roubo, né? E mexer. E mexer isso. E já estamos aproveitando para fazer também a malha de aterramento. Vamos fazer a malha de aterramento com três hastes. Três hastes de... De dois e... Se não me engano, é dois e quarenta essas hastes aí. Aham. Já vamos deixar tudo prontinho. Então, é isso aí, tropas. Começaram a trabalhar aí, né? Lá dentro, lá. Vocês já viram que o Egídio também está agarrado ali no escritório. O Passos está agarrado aqui no terreno aqui, cavando ali perto do muro. E é o seguinte, eu recebi mensagens, né? Nos comentários, na verdade. Recebi alguns comentários que eu achei melhor responder aqui, né? Por vídeo. Que são os seguintes. Primeiro me perguntaram o seguinte. Wilson, por que que tu não comprou um compressor de parafuso? Ele é menor, menos barulhento e não é tão caro assim. Não tem tanta diferença. Então, tropa, é o seguinte. Primeiro que o compressor que a gente pegou estava na Black Friday. Então, ele estava com um preço absurdamente bom. Bom mesmo, tá? Todos os outros lugares aí, de todas as outras lojas que vocês conhecem. Mesmo na Black Friday, estava aí uma média de R$ 1.600, R$ 1.500 a mais. Sem a chave e sem o kit Vibre Stop. Para vocês terem mais ou menos uma noção. Mesmo na Black Friday, o que a gente comprou estava esse preço mais em conta. Ele é um compressor que vai atender super bem a gente. Toda manutenção em dia, cuidando dele certinho. É compressor aí para 10, 15 anos, bobear até mais. Então, como a gente está construindo a oficina do zero, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter gastos desnecessários. Talvez não seja essa palavra, né? Porque um compressor de parafuso não é algo desnecessário. Mas o valor que a gente tinha que investir a mais era muito grande, né? E com esse valor, a gente acabou economizando e a gente pode comprar outras ferramentas. A gente pode dar continuidade aqui na obra. Então, por isso que a gente optou por aquele compressor. Por atender a gente bem, por atender a gente por muito tempo. E além disso, um compressor de, por exemplo, de 20, provavelmente já atenderia a gente. Então, acabamos pensando um pouco mais para frente. Acabamos pensando no futuro. Igual eu falei no vídeo lá que eu apresentei o compressor para vocês. Acabamos comprando um de 30. Outra questão do compressor é que, Wilson, tu não podes deixar, tu não deves deixar o compressor do lado da lavação, né? Tem que ficar o mais longe possível de umidade. É o seguinte, aqui vai ser a lavação, vocês já sabem, né? Provavelmente vai ser a lavação, a ideia é essa. Só que aqui a gente vai levantar uma parede, né? A gente ainda não decidiu se vai ser de vidro, se vai ser de acrílico, enfim. Mas vai ser levantado uma parede aqui e o compressor vai ser colocado aqui, né? Na frente da cabine, por enquanto. Para a gente começar a trabalhar aqui na oficina, tá, tropa? Para a gente começar a trabalhar aqui na oficina, a gente vai colocar o compressor ali. Porém, esse compressor, depois ele vai sair daqui, tá, tropa? É isso mesmo, ele vai sair daqui e vai lá para trás, né? Ele vai lá para trás porque lá atrás a gente vai dar continuidade. Depois, quando a gente estiver trabalhando aqui na frente, né? O pessoal vai dando continuidade nessa parte de trás. E aqui, desse nosso lado esquerdo, vai ter uma laje e ele vai ficar em cima dessa laje, tá? Essa é a ideia. Essa, esse é o nosso planejamento, né? A outra questão foi o seguinte. Wilson, deveria se colocar a lavação lá atrás, não aqui na frente. Porém, lá atrás não tem mais espaço, tropa, tá? Não tem espaço para a gente colocar a lavação aqui porque a gente quer botar o máximo possível da área suja aqui atrás. Que é a área de funilaria, a área de preparação, polimento também. Lembrando que a gente vai ter uma divisória com cortinaço aí na frente. A gente vai ter um plano aspirante lá na preparação. Então, não tem espaço para a gente colocar a lavação ali. A lavação tem que ser ali na frente, tá? Lavação, o que comentou, é que suja muito. Na verdade, a lavação não suja muito, né? Ela molha, né? A lavação, ela molha. Claro que vai ter carro que vai estar sujo de barro, tudo. Mas, porém, vai ficar nessa área aqui, né? Até estou pensando em botar aquelas grades. Eu não sei como é que se chama que os detailers usam muito, né? Pessoal de polimento, tudo. Umas grades coloridas aqui para trabalhar com o carro em cima. O que vocês acham? Como é que é o nome daquilo lá? Eu não sei. Eu não sei como é que é o nome, mas seria legal, né? Até pensei em colocar dentro da cabine também. Já pensou dentro da cabine? Ficaria massa, né? O que vocês acham? Coloridão assim, ó. Eu sou meio doido, cara. Aí eu faço as coisas mesmo. Aí, continuando aqui da lavação, né? Que eu não terminei. Então, a gente vai ter uma divisória aqui, né? E o portão lá de trás, depois que ele estiver pronto, ele vai sair lá de trás. Vai vir aqui para frente. Isso mesmo. Ele vai ficar aqui, ó. O tempo todo fechado, né? O tempo todo o portão fechadinho aqui. O cliente vai chegar, vai poder sair dentro do galpão. Então, se estiver chovendo, né? Ou se ele não tiver interesse de entrar até aqui, pode estacionar lá também para a gente fazer o orçamento. Abre o portão. O carro entra, fecha o portão. A gente começa a trabalhar. Lembrando que não é para esconder serviço de cliente e tal. Não é por conta disso. Quem quiser entrar, vai entrar. O cliente que quiser ver o carro, vai ver o carro. Mas sempre com alguém do lado, né? Que é uma coisa que é chata. É quando a gente está trabalhando, né? Do nada, o cliente aparece sozinho. Ou, às vezes, a gente aplica até uma massinha, igual eu já falei para vocês. Não lixa. Sai, vai fazer alguma coisa. O cliente chega, vê aquela massa aplicada, acaba reclamando. Porque não sabe que vai lixar. Não sabe que vai tirar mais daqui a metade daquela massa. Então, para a gente não ter nenhum tipo de problema, esse portão vai estar aqui na frente. E outra coisa que me perguntaram é se a gente vai ter uma secadora de ar. Sim, tropa. A gente vai ter uma secadora de ar. Já veio falar comigo sobre linha de ar. Vai lembrar que eu sempre falei da secadora. Que é algo que, na minha opinião, é necessário, tá? Para fazer toda a limpeza do ar. Para entregar o ar para a gente limpo, seco. Para a gente poder trabalhar tranquilamente. Então, é isso aí, tropa. A atualização aqui da oficina, né? Vocês viram qual a lâmpada que a gente vai colocar. Vocês viram aí como é que está a situação do nosso escritório. Vocês viram como é que está a nossa situação aqui do estacionamento também. Vou para casa. Vou editar esse vídeo. Logo, logo vocês vão estar vendo. E lembrando sempre que a gente está aberto a sugestões. Qualquer sugestão aí, deixem aí nos comentários. Que a gente está lendo todos os comentários. Não dá para responder todo mundo. Mas eu quero agradecer o pessoal aí que está mandando mensagem. Que está nos apoiando aí. Que está vivendo esse momento junto com a gente, né? A gente recebe mensagens aí e acaba vendo que as pessoas estão felizes, né? Pelo que está acontecendo na nossa vida. E lembrando que logo, logo a gente vai estar trabalhando. Logo, logo as portas vão estar abertas para o Brasil todo. E respondendo as últimas perguntas aí. É que se eu vou ter curso online e curso presencial, né? É o que mais estão me perguntando. A gente vai montar um curso online e o curso presencial. Então fiquem ligados que esse ano, esse ano, a tropa da pintura automotiva vem com tudo. E eu quero que vocês façam parte desse momento. Fechou, tropa? É isso aí. Esse foi mais um vídeo no canal. Para quem não é inscrito aí ainda, aproveita agora aqui embaixo, do lado direito de vocês, está escrito um inscrevão. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Valeu, tamo junto e um abraço!